Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no alvo dia 24 de janeiro de 2023 E hoje tivemos uma alta aí, eu diria inesperada De 1.16 com 16.7 bi de volume, volume baixo ainda Gráfico de 60 minutos seguindo aqui em uma consolidação no topo Consolidado aqui, então está ruim de operar Até que hoje eu coloquei uma entrada aqui que acabou entrando na alta Coloquei uma na baixa e uma na alta Pegou aí um terço do alvo, porque já estava tarde a hora que entrou A hora que rompeu a resistência, já deixei aqui pronta a operação E o Bob aí ganha mais força para seguir subindo nos 60 minutos Aqui também, pelo diário, a gente segue subindo aqui Para 115, 477, até 115, 116 mil mais ou menos Petrobras caiu Eu fiz aqui, poderia responder nesse suporte 610, um suporte forte Meio que parece que ainda não posso dizer que rompeu Ainda está aqui no 610, nessa zona aqui de 26 e 60 Pode voltar a subir Mas olhando o gráfico aqui de 60 minutos, a gente tende a continuar caindo pelo menos até 26 e 31 Vamos ver aqui no diário O diário não mudou quase nada A gente precisa romper esse 27 e 62 Para entrar numa cola aqui em petro 27 e 62, para ver se a gente tem alguma coisa aqui 27 e 26 e 85 Melhor esperar 26 e 85 A gente entra com mais segurança Entrei aqui numa put de WEG No rompimento dessa resistência importante Deixa eu dar uma excluída aqui nesses desenhos O negócio está meio confuso aqui Então aqui, ó O que eu imagino que vai acontecer aqui, tá? Esse movimento de onda 1 Movimento de onda 2 Pode vir até aqui e depois voltar para 36 Tá? Voltar agora a subir, romper esse aqui Agora acho bem difícil Pode bater aqui e voltar Prio Pesada a queda aí De 1 e 28 Respondeu aqui no suporte de diário Prio, pessoal Tem 3 linhas verdes 3 linhas verdes 1 leque 305 12 jogos com acima de zero É... E eu não creio que esse papel vá cair Da forma como às vezes as pessoas se imaginam, né? Aqui, gráfico de 60 minutos Olha onde eu marquei Essa região de suporte Respondeu E fez as duas últimas horas do pregão em alta O que a gente precisa agora? Por causa dessa queda Acabou se formando uma resistência em 41, 58 E a gente precisa romper ela Tá? E vamos seguir amanhã subindo Vale subiu hoje É... Já daria aqui, né? Um trade, né? Hoje eu fiquei um pouco distante Do... Da tela Não consegui ver gráfico É... Então... Aqui, ó... Amanhã abrindo em alta Já vai dar um... Já vai dar uma call aqui de Vale Deixa eu ver aqui no gráfico diário Ó, o gráfico diário validando também Aí a gente tem algo até lá 102, né? Mas eu posso fazer... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó... Também Posso fazer A partir daqui Ah, é a mesma coisa 102 Tá? Então vamos prestar atenção amanhã E amanhã deve dar entrada de Vale É... É... GGBR 60 minutos O papel caiu É... Bem E depois recuperou aqui Nas últimas duas horas Mas agora gera essa... Essa zona aqui De toda de resistência, né? Até R$33,00 Vamos ver aqui no gráfico De 60 minutos Do diário Ó, pode cair até 31,58 Se amanhã Tomara que nasça acima desse ponto Para o papel não perder Esse suporte aqui E aí Segue subindo CSN Fazendo onda 1 2 Pode fazer uma 3 para baixo Tá? Até aqui 17,11 Mais ou menos Vamos ver aqui Ó 17,16,40 Também tem suporte aqui Então pode fazer aqui E depois voltar a subir Batendo aqui Até aqui embaixo E fazendo uma primeira Quenda de alta É bom fazer um preço médio Aqui Para quem já está comprado, né? Use Minas Também Hoje deu Uma Fraquejada Aí Mas até aqui Deu uma É... Chegou a dar uma recuperada Vamos ver aqui nos 60 minutos Não, nem recuperou Achei que tinha recuperado Achei que tinha visto Mais que Ah, não Aqui, ó Atualizou aqui Então Voltou a subir E segue Para mim também Segue subindo Tá? Semin Essa foi bem Hoje subiu 2,04 Continua subindo Até lá os 5,46 Que é o meu alto Aqui pelo 60 minutos Também segue subindo Bradesco hoje É... Tá tentando reagir Vamos ver se aqui Ele volta a enfrentar Aqui os 14,32 É... E depois volta a cair Tá? Ele pode fazer Esse tipo de desenho aqui Tá? Ó Aqui é perder Esse suportezinho aqui Mais ou menos 13,93 Pra... Bradesco cair direto E... E ainda Pra mim ainda continua Essa estrutura de queda Tá? Banco do Brasil 60 minutos Papel Tá aqui Querendo fazer a voltinha Né? Assim Vamos ver se amanhã Vamos ver se amanhã Ele consegue Fazer essa continuação De movimento Subindo 0,50 Hoje chegou A ficar até verde Algumas vezes Tá aqui no suporte Ó Tá vendo? Tá no suporte de linha verde É... PV3 Suporte forte Aqui Os rocks Também não estão ruins Só aqui um pouquinho Virado Né? Fazendo essa Perda de força Mas amanhã Nascendo Do Mackendo Aqui Já acima desse ponto Já facilita bastante A trajetória Aí do papel Pra cima Bradesco Chegou aqui Quase perdeu Esse suporte É... Vamos ver se faz Esse movimento Pra baixo Tá? Mas assim Eu só vou Entrar em Put Aqui Ó Se bem que Aqui não Que aqui De 25 24 Deixa eu fazer Aqui uma linhazinha Aqui 25 Pra 22 São 3 reais Aí dá pra entrar Assim Se perder Aqui Não precisa Perder Não precisa Esperar até aqui Não Porque acabou Ebolando Tudo aqui Ó E é... Se formou Muito Muito suporte Quando tem Muito suporte Assim Quando rompe Rompe com força Tá? Então vamos Ficar ligado Aí Em YouTube Que aí tá O banco Né? O Itausa É a Road A Cielo Tá quase Dando compra De novo Impressionante A Cielo Tá assim Né? Ou da compra Ou da venda Porque pra cá Não tem muito Não tem suporte É só Até aqui 4 e 1 E pra cá Tá pertinho De 5 e 17 Pra 6 e pouco Então O papel Tá Tá aí fazendo Zigue-zague Depois que eu fiz Essa Essa Consolidação Aí JBS Segue subindo Pra bater Aqui em 23 e 29 E testar Se falhar Volta de novo Não vejo Força Agora Acho que Vejo Ela subindo Pelo menos Até aqui 23 e pouco Tá? Marfrig Sobe Ainda não Desceu Vamos ver Se segue Subindo Aqui Ou se daqui Pra cá Volta E vira Pra baixo 60 minutos Tá dando Mais pista Pra subir Do que Pra cair Ó Fazendo Pullback Aqui tem Um pullback Aqui tem Um E agora Tá fazendo Outro Aqui Com três Fundos Vamos ver Se daqui Faz esse Movimento Pra cima Tá? Magazine Luiza Batendo Lá Quase Ali No Alvo Tá batendo Já Bateu 4 e 50 Fez lá Uma Candlezinha Foi lá No Alvo Agora Vamos ver Se daqui O papel Vai fazer Isso E aí Volta Com uma Onda 3 Ou Se cai Direto Pra testar Full Novamente E eu Tô achando Essa alta Em varejo Muito estranha É Via Onda 2 Onda 3 Pode Bem Possível Fazer Isso Tem que Romper 2 E 56 Pra que Isso Aconteça Tá? Ela tava Quase Aqui Pela Hora Da Morte Do Nada É Lages Americanas Tá consolidada Aqui Nessa Região Né? Tamo Da Consolidação Tá Com Tá Formando Suporte Aqui De 17 E aí Perdendo Vem cá Pra 41 Tá Se subir Tá aí Pra subir Até aqui Não tem mais Resistência P3 Tá aqui Também Numa Consolidação Tem que Esperar Ou rompe Pra cá Ou volta A subir Bastante Resistência Acima Tendência É Sofrer Um pouco Essa resistência Tá Vamos ver Se passar Aqui Dos 33 06 33 06 Que 33 06 Tô vendo Isso Aqui 13 06 13 06 13 06 Daqui 306 Pra cá Melhor esperar Romper Aqui Melhor esperar Romper Ali Pra entrar Numa Call Aqui Mesma Coisa Melhor esperar Romper Aqui Pra entrar Numa Call Eletrobras Continua Caindo Apesar Que hoje Não Calma Aí Não Tá Atualizado Esse Negócio Vamos Esperar Ó Ó Ó Poxa Que Queda Ainda Vendo Alto Lá Em cima Não Caiu Segurou Agora Segue Subindo Segue Subindo Até O Alvo Semig Hoje Também Surpreendeu Passando De 1150 Olha Onde Eu marquei Aqui Era importante Eu podia Perder De jeito Nenhum E Aí Agora Vem Aqui Pra 1143 Depois 1150 Brap Segue Tentando Subir Mas Tem Três Resistências Aqui 7234 E 17 Precisa Passar Por Aí Agora Não Dá Pra Fazer Nada Só Esperar Pra Passar Agora No Diário Tá Um Pouquinho Melhor A Única Coisa Ruim É Que Não Tá Com O Suporte Aqui No Diário Pode Cair Então Pra 3001 Tá É Bem Possível Mas Assim É Bater Aqui E Voltar É Embraer Olha Segue Subindo Fez Aquele Movimento Agora Segue Subindo 3R Tá No Suporte Ó Movimento Que Eu Fiz Aqui Agora Volta Subir Só Que Ele Ficou Aqui Fazendo Um Monte De Que Andou Paralela Uma Lá Da Outra E Agora Vamos Ver Se o papel Reage Aqui Eu acho Que Já Vai Reagir Porque O rock Tá Virando Pra Cima Pobo 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 Segue No Top Inter Fazendo Movimento Fullback Vamos Ver Agora Se Vai Continuar Subir Tá Bom Bom É Isso Pessoal Muito Obrigado Por Assistir A Estanase Não Esqueça De Seguir O Canal Não Esqueça De Dar Aquela Curtida E Aquela Comentada Valeu Um Abraço Gente Até Amanhã Tchau